Salve, salve galerinha, aqui eu falo, é o Hélio e aqui é o Joel E vamos reagir a mais um 2 em 1 Isso Que foram Rebs aí que saíram Recentemente Recentemente Agora é o final de semana e hoje também saiu, né? Não, foi ontem também, né? Isso, ontem também Do Akashi Isso No domingo, que a gente tá falando Desabafo, Eren Yeager, o preço da liberdade Unheb Unheb, produção, Hunter, cara É Hunter no Beach O outro é Akashi Cruz, Flow M4 Brabo Produção Guibo Guibo Inferno Inferno, né? Inferno Inferno, galera, tá ligado? Não vou me confundir não, galera E é isso, né, mano? Isso fala aí, mas tem um X aqui Pode ser verso Isso, isso Galera, vai tá na descrição o link dos dois vídeos, tá? A gente vai começar pelo outro Um é de anime, parece que o do Akashi não vai ter nada relacionado É, tipo, tá ligado? Nós vamos lá pro primeiro do anime Play Desabafo Então provavelmente vai vir um pegada minha Eu já vi que ele tem essa Eu não vi do Irap, mas ele tem, eu acho que é tipo um quadro É a voz de quem? Não vamos te matar É a do próprio anime? Mas vocês devem estar se segurando pra não me matar, né? Não, não sei não, não deve, sei lá Eu não quero te matar Eu acho que é dos próprios cantores Cantores? Não sei, né? Eu acho que é só de um cantor aí e chamar outra pessoa Eu vim pra... Não, né, saiu do Irap Vou conversar com vocês Sei lá Levi é em vez Sucaça! Eu achei que ele era... Tão manchado Caraca, o Eren ficou muito estranho, mano Pô, tem um pena da Mikasa E disse agora Como vou me conter O demônio das muralhas está indo até você Então, Reine, há quanto tempo não nos vemos, é verdade Poucos somos bons amigos, eu vim pra matar a saudade O que eu vi com você Eu tive que mudar Que quem ama sofrer É pra nos libertar Não vejo outra forma de mudar Até o de pretendir Até eu acabar com tudo E se o mundo interferir Eu vou acabar com tudo Pois eu vou nos libertar Isso eu juro Eu quero que... Ah, deixa pra lá Caraca Boa pergunta O que é isso? Mas eu não consigo parar de mim O meu plano eu comecei Nada vai me impedir mais A minha metade já tracei Então tá, tá, cai, tá, cai O poder que eu conquistei Nada pode me conter Me torre e me digo O que vocês podem fazer O poder dividido Governo e facção Eles pedem por mim Pra salvar essa nação Saiu daqui quando eu quiser Caraca Caraca Pois eu vou nos libertar Isso eu juro Interessante, cara Eu tava esperando, tá ligado? Eu achei que seria mais bem Tristizão, tá ligado? Mas era um desabafo ali Tipo assim, eu quero muito ver O resto... Eu tava reagindo Nessa última temporada Agora na Roxinha A gente tem um canal Lá na Roxinha Isso aí, mano Periódico de Lá na Rádio Nós reagimos Vários animes lá já Estamos reagindo atualmente A Boku no Hero Isso Eu tava reagindo Nessa temporada Não terminei ainda Tô mais ou menos na metade Tipo, eu quero muito Que tenha uma explicação da hora Pra mudança do Eren, cara Porque ele mudou Eu acho que desde o início Ele já tinha um plano Não era não, mano? Sim Não sei, tá ligado? Sim, eu acredito que sim Porque eu não assistia As outras temporadas, tá ligado? Então eu posso estar fazendo bobagem Cara, não sei, mano Tipo assim, ele fala Que isso é pra salvar a galera Mas a gente não entende, tá ligado? De certa forma Tipo, ele tratar a Mikasa Do jeito que ele tratou Pô, a Mikasa Vagabundo Não merece Mikasa, vem pra cá Vem pra Mikasa Pois é, cara É tenso ver E é paia Tu vê ele tratando ela Como uma escrava E o outro como um covarde Mas ele é covarde Armandinho e tal Armandinho é covarde É, mas né Não precisava falar, mano Tá ligado? Não precisa passar na cara do mano Mas o Eren também Na primeira temporada Cara, dá raiva dele Mano, achei da hora Pra caramba Tipo, naquela parte Que ele tá conversando Com o eu dele Do passado E depois dele Do futuro É mó da hora, mano Gostei Interessante pra caramba, mano Galera O Anyrap é muito bom, cara Isso, cara Eu sei que ele tem É tipo um quadro Essa parada de desabafo Que eu já vi Eu não assisti o rap Mas eu sei que tem uns rap Acho que é desabafo Da Kats Que se eu não me engano é dele Que interessante, cara Desabafo da Geração Milagrosa Caramba, legal Que ele vai de Groco no Basquete Tipo, faz tempo que sai o rap De Groco no Basquete Fui falar agora Pior, né, cara Tipo, os caras Quase não tão mais lançando Tinha muito antes Tinha, cara Agora a gente vai lá Pro do Akashicruz Isso aí, cara O título é Flow M4 Eu acho que é uma Tipo, paródia Eu prefiro uma escada Brincadeira Play É a música Mano, eu sou fã demais Desse moleque Tá ligado Vai dar bom Vai dar bom Caca a vibe 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 Mano Oh Caraca, que da hora Essa parte ficou da hora Caraca, que da hora Caraca 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 Se você não é inscrito, mano, vá lá e se inscreva, beleza? Ah, o canal foi criado há muito tempo. Mas o moleque vai evoluir pra caramba, mano. E é isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal dele, vá lá e se inscreva, mano. O vídeo de hoje chegando ao final. Obrigado se você ficou até no fim, mano. A gente vai te esperar aqui em um próximo vídeo. Tchau, tchau.